Música Ativista Ela Varianna Lamenta com a atuação PNTL na publicação notícia russi-mídia-balum. Ativista Ela Varianna Hateden com a atuação neberral russi-pn-t-l no publicação notícia russi-média-balum com a notificação PNTL nebe desconfia de fama líder Cairala Sanana Guzmão e a média social LALOS tamba la irra queixar uma russi-vítima. Também, eu lamento a tebes de babuji o poder russi-parte PNTL nebe halossamada sem queixar russi-vítima. No irra tempo Ranesan, eu retendo a ameaça russi-membro PNTL na ida. Não lamentamos imparcialidade russi-média nebe saio na iva moriratolian russi-povo mas é um instrumento que manipula a informação do interesse elite nian. O idane é, ao mudar a vítima, a cara que dizia, ida, que se a parte competente, a nesta Ministério Público, a condenar o ato comandante de la URT-PNTL nebe pratica abuso de poder. Rua, que se a conselho imprensa, a controla a mídia-sira, a nesta RTTL, a ato comandante de la URT-PNTL, a ato comandante de la URT-PNTL na iva moriratolian russi-média nebe tratou a informação do público. E, por isso, a ato comandante de la URT-PNTL, a ato comandante de la URT-PNTL na iva moriratolian russi-média nebe tratou a informação do público. Enquanto defensor público, Sérgio Dias Quintas considera a ato comandante de la URT-PNTL na iva moriratolian russi-média nebe tratou a informação da URT-PNTL na iva moriratolian russi-média nebe tratou a informação do público. E, por isso, a ato comandante de la URT-PNTL, a ato comandante de la URT-PNTL na iva moriratolian russi-média nebe tratou a informação do público. E, por isso, a ato comandante de la URT-PNTL na iva moriratolian russi-média nebe tratou a informação da URT-PNTL na iva moriratolian russi-média nebe tratou a informação do público. E, por isso, a ato comandante de la URT-PNTL na iva moriratolian russi-média nebe tratou a informação da URT-PNTL na iva moriratolian russi-média nebe tratou a informação do público. E, por isso, a ato comandante de la URT-PNTL na iva moriratolian russi-média nebe tratou a informação do público.